Vaqueira apaixonada E eu sou o original de você Eu vou se imparar o R Trava aí, Jorginho Hoje o mano é seu reino importado E o meu parceiro E o meu parceiro Eita porra E na minha fazenda Só convidei a sobra, só as gata de cinema O som já tá tocando, o brisa tá lavado E hoje eu vou dormir com cinco mulheres do meu lado E hoje eu vou dormir com cinco mulheres do meu lado Ela me conhece, sabe como eu sou Vaqueira apaixonada Loco pra fazer amor Ela me conhece, sabe como eu sou Vaqueira apaixonada Loco pra fazer amor Vaqueira apaixonada Vaqueira apaixonada A minha vida é assim Fulé vaqueza mondado Vaqueira apaixonada A minha vida é assim Fulé vaqueza mondado Vaqueira apaixonada Olha a vaqueira Olha a que tome, que tome, que tome Que tome, que tome, tô de forro Vaqueira apaixonada Vaqueira apaixonada Minha vida é assim, tudo é batejar e faz Marmearia, R1, Manoelito Sucesso é minha razão, cara, porra, Zé O posiciono é o meu parceiro Thiago Valentim E no Pissabão Cardoso, Daniel Cardoso, meu empresário forte É o Rússi, cara, UR Eletromovem, Zé, 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 Zé Onde faz a piscina, na minha fazenda Só com ideias, só com as gatas de cinema O sol já tá tocando, brisa tá lotado E hoje eu vou dormir com cinco mulheres do meu lado Onde faz a piscina, na minha fazenda Só com ideias, só com as gatas de cinema O sol já tá tocando, brisa tá lotado E hoje eu vou dormir com cinco mulheres do meu lado Ela me conhece, sabe como eu sou Vaqueira apaixonada, louco pra fazer amor Ela me conhece, sabe como eu sou Vaqueira apaixonada, louco pra fazer amor Vaqueira apaixonada, vaqueira A minha vida é assim, tudo é batejar e nada Vaqueira apaixonada, vaqueira apaixonada A minha vida é assim, tudo é batejar Vaqueira apaixonada, olha, vaqueira Olha, que tome, que tome, que tome, que tome, que tome, que tome, porra Vaqueira apaixonada, vaqueira apaixonada A minha vida é assim, tudo é batejar e nada Olha, meu parceiro Edson Mortos, peça serviço de acessão Eita, meu parceiro Gil D'Adriço, sucesso também, olha, parceiro por aqui Alô, eu sou um estourado de Maraquinaú Equipe da Lata Sul Olha, meu parceiro William Eu sou um advogado, me tira dessa confusão Mulher me viu com outra e não vai ter perdão Eu vou para as contas pra do seu Emanuel C.D.S. Eita, porra! E ela me mandando embora Eu vou para as contas pra dentro e ela bota lá pra fora Olho pra ficar em casa e ela me mandando embora Mulher, tu deixou disso? Eu não tava com ninguém E da si, rapariga, eu tinha um marém Mulher, tu deixou disso? Eu não tava com ninguém E da si, rapariga, eu tinha um marém Cozado, se queimando em mim é a mulher 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 Meu advogado me tira dessa confusão Mulher me viu como outra e não vai ter perdão Meu advogado me tira dessa confusão Mulher me viu como outra e não vai ter perdão Eu boto as coisas pra deixar lá e colar Doido pra ficar em casa e ela me manda me parar Doido pra ficar em casa e ela me manda me parar Mulher me deixou disso Mulher me deixou disso que eu não tava coriquem Eu boto as barrigas, eu tinha um arém Casado se queimando em mim é a mulher Casado em casa e solteiro no camarim Casado se queimando em mim é a mulher Doido pra ficar em casa e solteiro no camarim Você tem nome que é a mulher Roda de casa e solteiro no cabaré Você tem nome que é a mulher Roda de casa e solteiro no cabaré 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 Só pôr na destacada O povo balançou no casamento da raposa Só pôr na destacada O povo balançou no casamento da raposa Hoje eu colo e vim sim! Emanuel CDs Eita porra! Roda de casa e solteiro no cabaré Roda de casa e solteiro no cabaré Só pôr na destacada O povo balançou no casamento da raposa Hoje eu colo e vim sim! Roda de casa e solteiro no cabaré Roda de casa e solteiro no cabaré Roda de casa e solteiro no cabaré Emanuel CDs Eita porra! Eita porra! Roda de casa e solteiro no cabaré 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 Toda pina de banqueiro Mas ela se amar é na pegada do vaqueiro Ela solta um bão de paço, anda de cavalo, bão Vá pelo bão de vivelão, paredão de sol A queda dela rocha e dá na joelha Valera tá gritando, olha a patrocinha, vai cuidar Ela mora no Alphaville, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar, olha a pina de banqueiro Mas ela se amar é na pegada do vaqueiro Ela mora no Alphaville, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar, olha a pina de banqueiro Mas ela se amar é na pegada do vaqueiro Mas ela se amar é na pegada do vaqueiro Eu vou se para o R Emanuel C10 Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Maria clarinocila Eita porra E o fomei falando vários aqui E só no último ao eu me escutando a minha passada Do jeito que ela não tô, tô com a retoridade Você não é sanadinha, elas que te satisfaz E o marazanadinho é no contatinho do país O marazanadinho é no contatinho do país O marazanadinho é no contatinho do país E o marazanadinho é no contatinho do país 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 E o marazanadinho é no contatinho do país 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 Que me afirma no meu parceiro Arlindo Louro do céu Grava Jordi Emanuel Cedês Eita porra Eita mulher Nascido no sertão Criado no camaré De dia derruba foi De noite pra mulher Assim que eu peguei Foi uma vaqueira de camaré Chegou um grande dia Eu vou pra vaquejada Pega primeiro o prêmio Pra água mulherada Todo mundo me pergunta Que é esse vaqueiro Matuto de nascença Pra barrigueiro É o rei do puteiro Matuto de nascença Pra barrigueiro É o rei do puteiro Matuto de nascença Pra barrigueiro É o rei do puteiro Matuto de nascença Pra barrigueiro É o rei do puteiro Matuto de nascença Pra barrigueiro E meu esporte é vaquejada Sou um pedagulha Nascido no sertão E adulto no camarão De dia derrubou De noite com a mulher Assim que eu peguei Fuma maquilho de cabaré Chegou o grande dia Eu voltava a queixar Pegar primeiro prêmio Parra com a mulherada Todo mundo me pergunta Que é esse maquilho É o rei do puteiro Matudo de nascença É o rei do puteiro É o rei do puteiro É o rei do puteiro Matudo de nascença Cobrar a barrigueira É o rei do puteiro Matudo de nascença E meu esporte é vaquejada Sou o rei da mulher Nascido no sertão Criado no camarão De dia derrubou De noite com a mulher Assim que eu peguei Com a maquilho de cabaré Chegou o grande dia Eu vou pra barrigueira Pegar primeiro prêmio Parra com a mulherada Todo mundo me pergunta Que é esse maquilho Matudo de nascença Cobrar a barrigueira É o rei do puteiro 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 Hey Hey Uh É o rei do puteiro Matudo de nascença Cobrar a barrigueira Música